Bom, pessoal, nós vamos fazer um roadcast aqui, só que, sabe o que é meu roadcast? Eu faço na área de membros, eu fico falando, falando, falando sozinho. Hoje eu não tô sozinho, hoje eu tô com o motorista aqui. Vamos bater um papo com o Engino, conhecer um pouco a história dele, a relação dele com os carros. E vamos lá, né? Vamos lá. Que honra vai ser dirigir essa Mercedes aí. Bora. Você sabe que eu nunca fui muito fã de Mercedes, né? Mas, à medida que o tempo vai passando, algumas coisas vão acontecendo e as coisas vão mudando, né? Então, a gente sempre gostou de carro, duas portas, tração traseira, duas portas sem coluna, tração traseira. E tinha uma época que tinha muita coisa, depois acabou, né? O que tem hoje é Mercedes, né? E aí, a gente foi atualizando os gostos aí. Deixa eu desligar esse treco aqui, porque senão a gente vai ficar... Tá. Você achou aí? Aham. Tá solto aí de mão, aqui. Isso. Tá solto, tá solto, tá solto. Tá solto. Deixa eu não acandeir nesse banco, cara. E aí, Badala, que diferente. Ela te entrega o cinto aqui na mão. É, é. E depois ela te puxa. Exatamente. Ela te faz uma mordomia de pôr o cinto pra você, né? Bom, deixa eu me achar aqui. Primeira vez que eu sento nesse banco aqui, pô. Tem uma mosquinha aqui. Ela já morre de frio. Bora? Bora. Eu vou na frente, será? Estão esperando. Pode ir na frente. Só tem que ajustar o banco aqui. Isso. Aqui, aqui, aqui. Olha na porta ali, ó. Ah, Mercedes. Ah, Mercedes. É que a faixa etária média do dono de Mercedes, se ele tiver que abaixar pra arrumar o banco, ele se entorta e só no... Só no... Na quiropraxia. Ele vai arrumar. Ó, o que que é aí, ó? Ó, que beleza. Ó, o que que é? Ó, o que que é? Chegou perto. Essa fora aqui. Adeus, velho. Ai, ai, ai. A pior que a pessoa sinta, eu tenho que tirar ali que eu vou abrir o portão pra vocês. Pessoal, então nós vamos fazer um podcast aqui com o Igino. O Igino chegou hoje aqui no sítio. Fazendo o projeto da Palio lá do Autotroca. A gente gravou uma porção de coisas, mas eu vou gravar um bate-papo. A gente vai almoçar. Gravar um bate-papo com ele. Tem um monte de coisa que eu quero perguntar. Que eu ia perguntar pra ele de qualquer jeito, né? Sim. E eu pergunto gravando, que pelo menos as pessoas também fazem parte do nosso bate-papo aqui, né? Peraí, só encostar aqui. O meu sonho era ser o Menino da Porteira. Não tem história do Menino da Porteira? Vamos lá. Vamos abrir a porta aqui. Vamos abrir as portas da esperança. Bom, vai começar daqui a pouco o podcast com o Igino. Se a gente tivesse o 5G funcionando, a gente podia estar fazendo isso ao vivo, né? Mas como a nossa internet aqui é rural, não é grande coisa, a gente vai gravar. Quem não tiver de carro branco não come no almoço. Não almoço não é grande. Bom, pessoal, a vida como ela é, hein? Não estou cortando aqui, porque senão tem que editar o vídeo depois. Vocês vão curtindo aí, como se estivesse com a gente. Dá uma ré, dá uma ré. Não, que você estava no meio da pista. Não, eu não sabia se ia para cima ou para baixo. Não, ia para cima, para cima, para cima. Para cima, pronto, vai, vai, vai. Bom, então, é burocracia de porteira resolvida. Vamos que vamos. Igino, no primeiro lugar, super obrigado da visita aí. Eu que agradeço o convite daqui. Faz tempo que o pessoal vinha pedindo, né? Sim. A gente sabe que Bagé... É, um pouco longe, um pouquinho, um pouquinho com 1.600 quilômetros. Coisa pouca, né? Pouca. Mas você já tinha vindo para cá, para essa região, você já tinha vindo no Mineiro, né? Isso, eu já vim acho que três vezes ou quatro vezes aqui, em Moji. Tá, em Mojiguassu que ele fica, né? Mojiguassu, Mojiguassu. Legal, legal, legal. É que bom que deu para a gente fazer aí, graças a agradecer a Autotroca aí, que graças a Autotroca a gente conseguiu viabilizar isso mais cedo, né? Sim, sim. Então, muito legal, muito legal. Mas, Igino, conta um pouco aí, quanto tempo você tem de canal? Badola, acho que já faz mais de dois anos agora, cara. Eu não lembro a data certa, mas foi algo em torno de final de 2018, se eu não me lembro. Cara, então é recente até. E você, e de onde veio o impulso aí de montar, de onde veio a ideia de montar um canal no YouTube para mostrar as suas aventuras automotivas? Cara, é assim, né? A gente, eu e meu sogro, o Kiki, né? A gente sempre mexeu com o carro, ia comprar carro dele em lão e... Você já fazia isso? Sempre, sempre. Tipo assim, o nosso canal não é nada mais do que a gente já fazia na vida. Claro. Claro, hoje em dia a gente superdimensionou a coisa que a gente vive hoje só para cá. Nossa vida é só carro. Até a namorada do Kiki ficar brava com ele. Pô, a gente só pensa em carro. Mas, então a gente começou... Eu comecei a gravar escondido da Vanessa e do Kiki, que a gente fazia nos carros. Eles não sabiam. E eu acho que a Vanessa foi descobrir do canal. Um dia chegou um estabilizador de câmera aqui. Uhum, uhum. Para usar no celular. Um estabilizadorzinho. Um gimbalzinho. É, mas não era nem... Era mecânico. Não era nem... É, digital. Tá. E aí, chegou aquilo, eu tive que contar para ela do canal. Uhum. E isso eu já tinha o canal, acho que há seis, sete meses. Eu já tinha... E você não tinha contado para ela por quê? Porque você ficou meio com vergonha. Eu tinha vergonha. Vergonha, vergonha. Entendi. Eu pensava assim, pô, eu estou dando uma ideia de idiota aqui no canal, ninguém está assistindo. Mostrando um monte de besteira aqui. Mas eu acho que a partir do que eu contei para ela, que o negócio começou a dar mais certo, na verdade. Entendi. Oi, Gino. E vem cá, isso era uma atividade profissional sua? Você comprava e... Não, não. Era seu trabalho ou não? Não, lasanheiro. Você trabalhava com outra coisa? Lasanheiro. Eu trabalho com som desde os 12 anos. Tá, som para evento? Isso, eu sou DJ desde os 12 anos. Ah, você é DJ, eu não sabia. Ah, você faz festa, faz um caramba. Hoje em dia eu estou parando, tenho mais, acho que três ou quatro eventos que eu já recebi, contrato assinado, eu vou fazer isso. E a Valência deve ter adorado, porque ao invés de você ficar na noite na balada tocando música, você está lixando o carro. Mas a Valência me ajudava bastante. E assim, no início do canal, a Valência estava um pouco brava comigo, pô, tu lixar o carro é terrível, não sabe? Sabe aquela poeira da massa, entrava tudo sujo, tá tudo sujo. Mas ela sempre me apoiou. Não, mas o que te apoiou hoje é parte do canal. Não, não é parte do canal, não. Hoje vocês têm um, falando assim de conteúdo, são vários personagens e as pessoas que acompanham gostam da interação desses, cada um tem um papel importante aí no conteúdo que vocês fazem, né? Sim, sim. Mas a questão do som é complicado, tu virar a noite lá trabalhando, não que o canal não seja, eu não vire a noite pelo canal também, que a gente acaba... Mas você está dentro de casa, né? É, foi a realização de um sonho, né? Badola. Porque, tipo, eu... Eu via os caras lá nos Estados Unidos fazendo, tipo, joias sobre rodas, assim, os caras pegavam o carro, levantavam e eu pensava, pô, mas isso aí a gente faz aqui e não grava. Entendeu? Então vamos gravar também e vamos botar. Mas, tipo assim, eu não tinha nenhum conhecimento de mecânica, de pintura, chapeação. Hoje tenho pouquinho, pouquinha coisa, estamos sempre aprendendo. Como eu até estava falando ali agora há pouco, correr adentado, acho que eu já troquei umas 5, 6 na minha vida. E cada... A próxima, tu sempre vai saber um pouquinho mais, uma dica mais, um detalhe a mais. Você vai aprendendo, vai evoluindo, né? E a pintura é a mesma coisa. O primeiro carro que eu pintei ficou bem ruim. Agora tá melhor, tá melhor, mas... Primeiro ficou meio ruim, o segundo ficou ruim inteiro. A gente vai sempre evoluindo, né? E você vai podendo ter equipamentos, tal, essas coisas, vai melhorando. Aí vai aparecendo as parcerias e a gente vai conseguindo ter, claro, equipamentos profissionais mesmo, né? Qual foi a primeira parceria que apareceu pro canal? O Mineiro. O Mineiro foi o primeiro cara que acreditou lá no canalzinho. Qual que é a história dele? Eu conheço por cima, eu sei que ele tem o desmancho aqui em Mojiguassu, né? Isso, o filho dele era fã do canal. Entendi. E começou a mandar mensagem, a gente tem uma auto-PS aqui, papapá, vamos fazer parceria e ele mandou uma caixa de marcha pro Fiat Premium do leilão. Tá bom. A gente arrematou lá por 190 reais. Tá, tava precisando de uma caixa, ele mandou. Isso, ele mandou a caixa. A caixa tava sem réu, eu acho. E aí começou a parceria com o Mineiro e estamos aí até hoje. Viu, Eugênio? Vem cá, aí você começou a fazer os... Você começou a fazer os vídeos. E que horas que o seu canal bombou? Porque eu não sei, assim, eu acho que uma boa parte do público do meu canal conhece o seu canal, mas talvez... Tem uma parte do meu público, o meu público mais antigo, que gosta mais de restauração de carros mais antigos, que nem gosta muito do que eu faço com os carros mais novos, né? Tem parte do meu público que não gosta muito do que eu mexo com um carro mais novo. Tem gente que veio depois. Mas eu acho que esse pessoal mais antigo, talvez não conheça tanto o teu canal. O teu canal é uma coisa absurda em termos de visualização. Tem vídeo seu que se coloca, daqui a meia hora tem 10 mil visualizações. Não é meia hora, mas daqui a duas, três horas tem um monte de horas. Quando que o teu canal bombou? Quando que você sentiu que o teu canal falou, puta, acho que agora vai? O meu canal teve, na verdade, dois pontos bem importantes, né? O primeiro ponto foi o Uno vermelho de R$1.150,00, R$1.150,00, acho que foi isso. Uno vermelho, comprei no ilhão da Receita Federal. E o Uno é o carro do povo, né? Que o povo ama, adora. Hoje em dia a galera não gosta muito que eu compre Fiat, né? Você comprou uma sequência, né? É, mas tipo, o carro que bombou bastante foi o Uno vermelho, né? Foi o divisor de águas no canal. Tem vídeos que estouram, assim, tu não sabe nem porquê, esse foi o do Uno, assim, sabe? Tu tem aquela visualização normalzinha, tu ali, mil views, duas mil views, e dali um pouco, tu olha teu canal lá e tu tá com 100 mil num vídeo do nada, e o que é isso, tu não entende, e aumenta 10, 20 mil inscritos. Foi assim no Uno, estourou. Bom, aí a gente se manteve num patamar, tavam cento e poucos mil inscritos ali, e aí teve o Chevette. O Chevette que tava 20 anos parado, no cantinho lá da garagem do seu X. Ah, foi aquele que você foi ver, o carro tava parado, vocês funcionaram. E ele tinha uns outros carros na garagem e tal. Aquela ali é Pelotas, não? Pelotas. Pelotas, aí, o Pavani me falou desse cara. Morreu, né? Morreu, morreu. Seu X. Infelizmente o Covid é terrível. E aí esse carro tava tirado lá no canto fazia 20 anos, até tem gente que duvida que ele tava, mas ele tava, galera. E o Kiki lá conseguiu fazer pegar o carro, e esse vídeo também estourou bastante. São dois pontos do meu canal, o do Uno e o do Chevette. E uma coisa legal que você falou agora é o seguinte, e eu acho que isso é uma das coisas que a pessoa acaba se identificando, você fala muito dos valores, não é? Ó, paguei R$1.650, R$1.650, R$1.650. E a pessoa fala, caramba, também podia ter comprado, também podia ter feito. Às vezes a gente dá sorte de conseguir uns carros tão baratos, cara. Pô, R$190,00 comprar dois carros é uma coisa assim que não... R$190,00? R$190,00 eu comprei um Monza e um Prêmio. Quem quiser pode olhar, tem alans editais da Receita lá. Não tinha valor mínimo, não tinha lance mínimo. É que o leilão da Receita, não sei se você já participou de algum. Não, ele é bem doido, assim, o jeito do leilão. Primeiro, não é qualquer um que consegue acessar, porque tem que ter o certificado digital, né? Tá bom. Então, minha esposa é advogada, então ela tem o certificado digital. E, bom, aí tu dá o pré-lance, tem uma pré-classificação do leilão. Então, por exemplo, assim, ó. O carro tá avaliado ali, eles botam um valor bem baixinho, R$100,00. Só que o carro vale R$5.000,00. Só que tu tem que se classificar. Então, se tu der R$100,00, que é o lance mínimo, tu, com certeza, não vai se classificar. Tu tem que dar perto do valor do carro, tipo R$4.000,00, R$3.000,00. Eu acho que é só R$3,00, se não me engano, vamos se classificar. Entendi. É os três maiores lances, é alguma coisa assim. Então, nesse carro eu dei aquele lancezinho que era perto do inicial, que era R$190,00, e não... Passa o carga-viva aí, senão nós vamos... Não, tem dois ali. Ah, tem dois ali? Então não passa, não. Aí, nesse carro, não teve outras propostas. Foi só a minha. Foi só a sua. Classificou os outros, mas os outros não fizeram... Não, não, ninguém classificou. Ah, ninguém classificou, entendi. Entendeu? Quem classificar não... Entendi, entendi. E só ficou a sua proposta. Isso, isso. Entendi. Tu não consegue ver o lance dos outros. Esse é o detalhe da receita. Só vai ver no dia do leilão. Entendi, ele é fechado, não é um leilão aberto. Pré-classificação, e aí depois, no dia do leilão, é aberto. E aí você comprou um Monza e um Prêmio? Um Monza e um Prêmio. Só que foi muito engraçado, porque eu não vi o... R$190,00 a cada um, ou R$190,00 os dois? O par, o par, o casal. O casal. Eu dei o lance e nem vi a hora do leilão. No outro dia eu vi que eu tinha comprado carro. Foi muito doido. E os carros muito carcacento, não? Muito carcacento, muito carcacento. Reformei, reforma feita em casa nos dois. O Prêmio tem até hoje, que é o xodózinho lá. É um carro de... Minto, Badola. Não, foi R$190,00. Foi R$390,00. R$390,00. Bom, que seja. É. Errei. Ah, mas aí saiu o carro. R$390,00. Saiu R$190,00 cada um. R$195,00. É isso aí, é. Viu, Higino? E vem cá. Mas eu estava vendo um vídeo seu, no caminho para cá. Você mostrava todos os carros do canal, né? Sim. Você guardou bastante desses carros que você fez, né? Sim. Tem uma coleção grande lá. Sim. São os carros que você se apegou mais. Como é que é essa relação com o automóvel, hein? Sim, cara. Tem carros ali que são parte da família quase já, né? Aham. Cara, tipo o 147. Um carro reformado em casa. Não vou dizer que é um carro restaurado. A gente fez dentro das possibilidades. Eu estava recém aprendendo a soldada, então a pintura já ficou bem bacana do 147. E aquele carro, por exemplo, é um carro que eu não vejo como vender aquele carro. Não tem condições. Ah, na Belina, um projeto muito diferente para mim, porque foi um carro que a gente montou turbo em casa. E o que a gente nunca tinha visto, nunca tinha feito nada em turbo, assim, né? Montamos um turbo do zero em casa, no motor CHT que todo mundo condena. Então é outro projetinho que não tem como vender. Mas vocês sabem que nos anos 80, a segunda metade dos anos 80, tinha bastante gente que turbinava os XR3 CHT. Tinha os kitzinhos, tal, não sei o que. Depois veio, quando veio, com o advento da Autolatina que veio o AP800. Sim. Aí já não fazia mais sentido turbinar o CHT. Mas eu lembro de ter visto uns Escortes CHT. E ficou boa, Belina? Ficou boa, cara. Ficou boa. Até tem vídeo lá da gente andando nela, lá, boa. Legal. E aí tem uns outros carros lá, tipo, tem o MB 180, que é o carro. Que é o teu carro para levar a tranqueira. É um furgãozinho lá, é. Para levar os Badulac para a Senhora Baixa. É um Badulac, é que nem o que é o Badulac. Mas a MB 180 chega lá, a bate-chave, ela pega. Está com bateria na auto do CR-Team. Hoje virou meu depósito. Eu ando nela cheio de tralha. É um depósito móvel. Tem uns dois, três carros desmanchados dentro da MB 180. Caramba. A Fiorino agora é a minha casinha do compressor, mas também é um carro que anda lá, a bate-chave pega. E vem cá, e aí quando você termina um carro, por exemplo, que carro você está fazendo agora? O lado, o Samara. O lado, o Samara. Esse Samara, quando você pega, você já carimba ele, esse aqui é um carro que eu vou ficar, esse aqui é um carro que eu vou vender, ou vamos ver o que acontece? Mais ou menos isso, a gente já vai pensando, né? O Samara, por enquanto, é um carro que eu não pensei vender, porque eu acho que é um carro que vai ter valor futuramente. Tá. Porque é um carro que já é raro. Já escasseou, né? Muita gente falou que carro é esse, parece um Passat, um Gol, um carro, um Samara. Então muita gente não sabe nem que carro é. Esse carro, eu tenho um pouco de convivência com ele, porque o meu tio, o irmão mais novo da minha mãe, comprou um Zero, um vermelho na época. Sim. Era difícil de ver. E tinha duas portas, e tinha quatro portas também dele, né? Sim, sim. Não veio muito desse carro. Então realmente não é um carro que vai aparecer muito, né? Pelo fato de ter dois só em toda a internet pra vender, que eu achei pra nós, cara. Não sei se é outro site, mas os que eu olhei tinha dois pra vender em todo o Brasil. Então é um carro que acho que vai pegar valor. O Egino, vem cá. E aí, que horas que o canal ficou de um tamanho que você falou assim, meu, agora eu vou largar tudo e só vou fazer isso? Cara, eu acho que do Chevette ali pela frente já... Na verdade foi no início da pandemia, né, cara? Que eu comecei a me dedicar mais ainda ao canal. Acabou festa, né, pra fazer. Acabou festa, acabou festa. E aí a gente foi botar a cara mesmo no canal. É, eu também. No começo da pandemia eu me botei um desafio de fazer um vídeo por dia, que eu nunca fiz isso, pra não ficar louco, né, porque a gente ia ficar trancado e tal. Agora você vai pegar aqui e vai pegar à esquerda. Vai, segue aquele Fiat lá, qualquer coisa lá. Fiat Argo, sei lá. Ah, tá, vou pro Mogi Mirim. Vai pro Mogi Mirim, mas você vai passar depois. Tá. Eu também, deu um... Dos primeiros 60, 90 dias da pandemia, eu fiz vídeo todo dia, porque eu vinha pro sítio, no sítio eu não encontrava ninguém. Sim, sim. Não tinha nada mais seguro do que isso. Não parava na estrada, se precisasse tomar uma água eu não tomava, a gente não sabia a extensão desse treco, né? Sim. Então foi uma época que eu também dei um gás aí no meu canal. E eu acho que foi uma época que o pessoal também acabou consumindo mais conteúdo, né? Agora que é a direita e vai embora. O pessoal consumiu porque também tava em casa sem ter o que fazer, né? Em casa, é. Eu acho que a gente, eu e tu, no caso, conseguimos trazer bastante alegria pras pessoas que estavam em casa, né? A gente compartilhou esse... Cara, muita gente fala isso, né? Muita gente fala isso, obrigado, tirou pelo menos meia hora do meu dia, eu pensava em outra coisa e tal. É, então eu acho que a gente tem esse papel também de, né? Servimos para alguma coisa, né? Imagina. Muito bom. Agora dá uma experimentada. Agora que você chegou no asfalto, né? Que tava naquela picada lá. Vou botar o S aqui. Ligou o S? Ligou o S. Ligou o S. Assim, os carros são o seu sonho de consumo. Bom, você conseguiu comprar uma Amarok, que era uma coisa que você falou que foi um puta negócio legal, mas e daqui pra frente? O que você gostaria de... Cara, é que a gente fala, é o próximo, né, cara? Eu não tenho muita ideia, assim, de ter carro. Até eu tava te comentando, eu não... A Amarok nunca foi um carro desejado pra mim, né? Mas eu entrei na concessionária e sentei numa e eu encaixei nela, entendeu? Então, pô, esse é o carro que eu quero. Mas não é o carro que eu... Que você tinha um sonho. Não, não. Na verdade, eu tava colhendo um Passat usado, né? Um Passat 2018, 2019. E o cara não quis baixar R$2.000 no Passat e não deu negócio. Aí eu olhei lá, tinha Amarok, pô. Aí eu pensei, pô, já vai me servir pra puxar as lasanhas aí, a gente usando o reboque, né? É, e a gasolina tá super cara, o carro é diesel, né, Amarok? Foi essa mesmo. É, essa aí. E aí quando eu sentei nela, eu vi que ela era bem completa, assim, porque eu... É, eu também gosto muito de tecnologia, cara. Eu gosto de usar tudo que tem no carro, sabe? Ele... Eu boto espelhamento de tela e vou usando da... Eu vim a viagem inteira ali com... Olha o caminhão Dodge ali, ó. Em uso, hein? Em uso, cara. É, aqui no Interno de São Paulo, você vê ainda uns na labuta. Sim. Viu, Igini? Vem cá, uma coisa legal do seu canal também, que eu acho que é um incentivo pra quem tem vontade de fazer alguma coisa assim e tal, é que eu escuto muita gente falar, ah, e se eu estivesse em São Paulo, que tem tanto carro, pra pegar carro disso, pegar carro daquilo. Cara, você faz um canal que bomba lá em Bagé. Não dá pra imaginar um lugar mais isolado, né? Você tropeçou, caiu no Uruguai. Cara, as coisas vão aparecendo, assim, pra gente, que... É inacreditável, assim, tipo, o Lada... O cara chegou ali e nos ofereceu o carro, entendeu? Então, quem é que chega e te oferece um Lada Samara? É uma coisa que é pouco difícil. É, você tem que estar com a reputação meio... Deixa aquele louco lá, ver se ele vai querer... É, foi bem isso, né? Então, não, e tipo, os leilões com arremato aí, às vezes a gente consegue pegar uns negócios tão baratos, que, pô, tu olha, como é que eu consigo comprar esse carro tão barato, né? Impressionante, né? Impressionante. Eu nunca participei de leilão de carro, eu acompanhei um pouco a distância, né? A compra da Palio aí e tal, que eu achei barato até, pelo que parecia. Não é um carro que acompanha muito o valor e tal. Mas deve ser uma... Você entra nessa adrenalina, será que meu lance vai dar? Será que não vai dar? É viciante. É um vício, né? Vai ficar uma coisa de louco, né? Então, tem que... Até o cara tem que tomar um pouco de cuidado para não se emocionar e acabar dando que o carro não vale. Eu vejo muito isso, o pessoal dá lance e o carro não vale. Então, o cara tem que... Bom, e como você faz tudo lá, tudo assim, você faz a restauração dos carros, a reforma dos carros, A reforma dos carros com o Kiki na sua casa e tal, depois você edita os vídeos, né? Você não tem muito tempo, mas você assiste um pouco, você assiste também, consome conteúdo de YouTube ou não dá tempo? Cara, eu assisto tudo, tudo. Estou sempre ligado, se eu não estou gravando, editando, eu estou sim em cima do YouTube. Cara, e também na televisão, às vezes eu estou na Netflix lá e procuro e acho série lá, sempre tem... De carro, né? De carro. Pô, deixa eu mudar de assunto, né? Vou ver uma série de carro, né? E vem cá, o que você assiste de YouTube de automóvel brasileiro? Cara, eu assisto o teu canal, tá? Muito obrigado pela audiência. Cara, deixa eu ver, quem é que eu assisto assim mais, assim? Ah, os grilos estão gritando, hein? O grilo está gritando. O grilo está grindo? O grilo. Ah, o grilo, porque você não falou nada. Cara, eu não sei você, mas eu, falando como consumidor de YouTube, já faz muito tempo que eu entro no meu cor, e só aparece corte de podcast, corte de podcast. É, esse é o problema. Inundou, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Hoje em dia tem muito podcast e o carro está ficando para baixo. Você vê um corte lá, o Dedé Santana fala mal do Didi, vamos ver fofoca dos trapalhantes. Você assiste 30 segundos, daí para o resto da vida os caras ficam te mandando conteúdo daquele mesmo treco lá, né? É complicado. Mas, cara, deixa eu pensar aqui o que eu assisto. Cara, se eu parar e olhar meu celular aqui... Tem a história, né? Não, não, não. Aí eu te digo os últimos vídeos que eu assisti. Ah, os últimos que você assistiu. É. Ó, mas daqui a pouco vai pegando a direita, um pouquinho mais para frente ali. Agora, cara, a hora que eu parar eu vou te dizer aqui o que eu assisto, porque a memória é minha... É. Eu vou te dizer os últimos vídeos que eu assisti. Boa, boa, boa. Quando a gente parar lá você vai mostrar para a gente encerrar o nosso bate-papo aqui. Pode passar aqui, ó. Passando a... Passando essa... Não, não entra nessa, não. Ah, tá. Passando aquela placa, lá tem uma entradinha à direita. Não sei se você já veio aí. Não. Então, vamos lá. Exceção que eu vinha quando eu tinha 5, 6, 7 anos de idade, cara. É desde 65 no meu lugar. Aqui? É, não. Ainda mais para frente um pouquinho. Acho que passando a placa você já vai ver a entrada lá. Aí a gente vai ver o que você... Tá vendo aquele monte de carro ali, ó? Aham. Aí você... É... É, você entra direita ali. Aí você passa reto, a gente para lá embaixo. Tem um... Tem um gramadinho lá. Ó, tem um desmanche aí, ó. Não tinha esse desmanche, eu acho. Eu não tinha reparado. O pessoal gosta de vídeo de desmanche. Eu gosto. Agora aqui, aqui. A vira esquerda. Aqui, aqui. Segue reto. Aqui, meio à esquerda. E sempre tem umas coisas engraçadas. Sempre tem. Sempre tem. Cabo que tu olha e sempre pensa... Pode ir reto, Língua. Pô, com meio que esse carro está aqui, né? Quem que veio parar isso daqui? Exatamente. Pode ir lá. Pode ir perto daquele Toyota ali, ali para baixo. Qualquer lugar. Iáres. Iáres, né? Iáres. Para perto da rampa, trazer bons fluidos. Aqui, ó. Ó que bitela, hein? Bom, bonito esse arranho, hein? Linda, né? A 2,500. Bitelona, né? Vamos ver o que você assistiu. Cara, não dá nem para perguntar o que você achou da Mercedes, porque os carros são tão parecidos hoje em dia, né, cara? Não. Bom, bom. Cara, é... Eu estou um pouco nervoso. Dirigi o carro dele para estar louco, cara. É uma Mercedes velha, cara. É uma Mercedes velha. É uma Mercedes de seis anos, né? É 14 barra 15. Tem sete anos já. Eu acho que está a mão tremendo aqui, rapaz. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Olha o que já apareceu de cara para mim, ó. Olha aí, ó. Caramba. Lá do Samara. Vamos ver aqui. É, uma coisa puxa a outra aí. Você vai assistindo. Cara, aqui apareceu, ó. O vídeo do LB Gara. Acho que é um... Um cara lá do sul também. É... Acidente da Marília Mendonça. Bastante coisa. Caramba. Carro com tudo. Manda um abraço para o Fogaça. Fogaça. Abraço para você aí. Fogaça foi te visitar lá, né? Bastante Marília Mendonça. Ah, o Fogaça foi lá. Foi lá. Abraçou o Fogaça. Mais Fogaça. Vi um vídeo do Outro Super aqui. Bastante coisa de lado. Vi esse Flávio Gomes aqui, ó. Aqui é um cara... Flávio Gomes é meu amigo. Quer falar com ele, a gente liga agora. É mesmo? É, ele que manja dos lados. Esse cara estava bastante de lado. Eu estava assim... Ele manja dos lados, né? Um pouco eu peguei de lado, né? Ah, tem bastante música aqui. E... Mais um vídeo de Fogaça aqui. É mais ou menos isso aí, cara. Muito bom. Bom, vamos almoçar então? Vamos lá, vamos lá. É isso aí, Gino. Valeu, hein? Meu irmão. Ó, eu achei que ia demorar mais. A gente chegou rápido aqui. Super obrigado. Eu vou soltar esse vídeo aqui como um bate-papo nosso. E depois o nosso... Eu nem sei em que ordem, em que dia, mas sim em algum momento. E aí tem o vídeo lá com as coisas que a gente fez lá no sítio. Mais bastidores no meu canal e o que você fez no seu canal. Tá bem. É isso aí. Valeu, pessoal. Valeu, valeu. Obrigado, valeu.